A voz todo torcedor já conhece, está na Atlântida, está também aqui nos alto-falantes do Estádio Olímpico e hoje o Mr. P, que está aqui no quadro social, já acertou aí onde ele vai ficar na Arena e a gente vai saber, Mr. P, onde é que vai ser o lugar que vai ocupar lá na Arena do Grêmio. Espetacular, primeiro eu gostaria de parabenizar ao Grêmio Arena pelo tratamento, recepção e forma como está sendo conduzida toda esta migração. Espetacular, agilidade, destreza, simpatia, profissionalismo, competência, impressionante. Este é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Digo que aqui está, parabéns, você acaba de reservar uma cadeira na Arena, o novo estádio do Grêmio. Sabe que eu não consegui me desprender totalmente do Olímpico. Tem um Olímpico dentro de mim e onde eu escolhi? Naquela parte em que não existe uma cadeira específica que seja a tua. Aquele espaço ali, tu chega, escolhe uma cadeira e senta. Isto é o ainda, o Olímpico vivo. E lá na Arena eu encontrei, que é do lado, como é que eu vou situar? Oeste? Oeste, a esquerda superior na diagonal, muito próximo, quase em cima da geral, que era o que eu gostaria realmente, ficar próximo da geral para sentir o bafo da geral, o grito da geral, o canto da geral, tal qual já acontece aqui no Olímpico. Portanto, este é o meu local. Espero que o seu local seja também um local em que você se apaixone cada vez mais pela história, pelas emoções do Grêmio. E agora, da Arena. A gente está falando aqui em viver o Olímpico, né, Mr. Pia? Como é que está aí o teu cronograma para viver o Olímpico até o final do ano? Tem vindo em todos os jogos, como é que está isso aí? O cronograma, acima de tudo, tem que obrigatoriamente passar agora pela Copa do Brasil e a taça sendo erguido no Monumental. Vamos fazer um apelo para os famosos deuses do futebol. Por favor, mas por favor, que tragam para o Olímpico a decisão da Copa do Brasil. Que a gente passe do Palmeiras, que a gente chegue na final, que o sorteio tenha a mão de um deus do futebol, trazendo a final para o Olímpico e que este mesmo deus do futebol dê a nós esse título, esta conquista, para que possamos celebrar no último ano do Olímpico um campeonato da Copa do Brasil. Os deuses do futebol esse ano vão ter que falar. Acho que ela está arrepiada aqui, Tchel, e aqui... E está meio fresquinho, mas não é o frio realmente aqui. Ele está emocionado, porque até a gente vê também no Olímpico, o Olímpico tem toda aquela história, mas também a Arena, ela já está começando, está surgindo agora em dezembro, vai ser inaugurada. E também já está carregada de emoção, que a cada visita que o pessoal vai lá, o pessoal realmente se emociona e vê, projeta o futuro do Grêmio. Não teve essa oportunidade de estar dentro das obras ainda, Pi. E o que você está esperando para estar lá, nessa cadeira mesmo, que você não vai escolher, vai chegar lá, vai escolher? O que você está imaginando dessa Arena, cara? Algo absurdo, extraordinário, que só o Grêmio e os torcedores do Grêmio terão a oportunidade de viver com tamanha emoção. Eu tenho a sorte de passar diariamente ao lado, na Castelo Branco, na Freeway, pela Arena. Desde o início, quando foi adquirido o terreno, quando o projeto foi aprovado, começaram ali a serem colocadas as placas na mureta, no cercar do território. Desde então, bati foto constantemente, tenho foto com o terreno, tenho foto com os campos que existiam ainda lá, tenho foto com os primeiros alicerces sendo colocados, enfim, inúmeras. E só essa sensação já é inacreditável, quanto mais ali dentro, vendo essa obra sendo construída, como é o caso de alguns que já tiveram oportunidade, eu vou ter logo, logo antes ainda da inauguração. Mas é muito emocionante, é uma coisa absurda. E nós vamos ter, definitivamente, algo de primeiro mundo disparado. O maior estádio da América Latina vai ser o do Grêmio, muito em breve. Portanto, nós temos que nos orgulhar muito disso tudo que está acontecendo. E foi um passo dificílimo na história de qualquer clube. Qualquer clube teria muita dificuldade para conquistar isso que o Grêmio conquistou. Muita coragem, muita persistência e capacidade de ver não só o presente, mas principalmente o futuro. E respeitar a sua história, como está sendo feito com o Olímpico. Acredito eu que todos os passos estão sendo absolutamente muito bem dados. Por isso eu gosto de dizer e salientar da forma que tudo está sendo conduzido por todas as partes. Seja do Grêmio, seja da Arena, sejam daqueles que administram, que coordenam o Grêmio, como esse que estão também fazendo o mesmo com a Arena. E nós estamos fazendo parte dessa história. Que coisa linda, né? O teu privilégio de viver dois estádios de um mesmo clube é uma geração privilegiada nossa. Por favor, que bonito. Então tá certo. Você, sócio do Grêmio, faça como o Mr. P. Venha ao quadro social do Estádio Olímpico, aí garanta a sua cadeira na Arena. A Arena já está aí em dezembro. Faça como o Mr. P. Acerte sua situação junto ao Grêmio e acerte também o seu lugar na Arena do Grêmio. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.